20 quilos, tá bom, pesa aí, menos 20, vai dar 135 quilos e 500 gramas, menos 20, menos 20, dá 115 quilos e 500. Esse processo é justamente para que não seja usado mais de forma nenhuma esse produto. Então, a você alimentar é deixar o produto totalmente próprio para consumo, ninguém consegue comer o produto depois que você jogar, você alimentar em cima. Aqui, ó, aqui manipulação de pizza, aqui, ó. Aqui tá temperatura, tá ok. Um pouco acima, mas pra esse tipo de produto não tem aqui. Produto. Como é que a gente lê aqui? Vocês conseguem traduzir aqui pra mim, quer dizer? Tá certo.